Sempre que o telefone da minha namorada toca, isso acontece Tá, fala logo Mentira! Sério? Mas você vai contar pra ele? É, se eu fosse você eu não contava, é melhor não contar Tipo assim, eu também não conto pro Luiz essas coisas Não, eu acho que ele não tem que saber disso Isso é coisa de mulher, sabe? Essas coisas a gente não precisa falar pra namorado nem nada Uhum Não, é, não precisa ficar com medo na conselha Luiz, o que você tá fazendo aí? E nós estaremos em Curitiba dia 4 de novembro com o nosso show A descoberta do verdadeiro Face Onde finalmente a gente descobre de uma vez por todas quem tá por trás da máscara Eu tô muito animada O QR Code tá aqui na tela com todas as informações Também tem o link na descrição Só que corre, porque os ingressos estão acabando Vai ser no Teatro Positivo e a gente espera todo mundo lá E depois de escutar a Rafa falando tudo isso Eu tive uma brilhante ideia Pra conseguir entender sobre o que ela tava falando ali com a Ju Com a Rosane e até mesmo com a Stephanie Eu decidi criar uma parede falsa no quarto de maquiagem dela A Rafa reclama muito que essa mesa de maquiagem dela aqui tá lotada e também muito velha Aqui tem até um espelho Só que ela não fica muito confortável ali Porque tem pouco espaço Então eu vou aproveitar que ela já tinha falado isso pra mim Vou construir uma parede toda de papelão Vou colocar um papel de parede nele E um espelho novinho pra ela Só que atrás dessa parede falsa Eu estarei lá Então eu criei um plano Peguei vários itens que tinham aqui na mansão Pra construir um quarto secreto Assim finalmente eu ia conseguir escutar em detalhes o que ela estava falando E por isso eu peguei Muito papelão mesmo Papel de parede Cola quente Fita E um espelho falso E depois de muitas horas de trabalho Finalmente minha parede falsa ficou pronta Eu falei pra Rafa que ia dar uns ajustes Aqui no quarto de maquiagem dela Pra melhorar um pouco Até porque a parede já estava um pouquinho velha E eu fiz isso Olha só gente Nem parece que é uma parede falsa E tem um espelho bem aqui com umas luzinhas Tá vendo? Que ela pode ligar, acender Pra ela conseguir se ver melhor E olha só É um papel de parede de verdade Tá vendo? Parece uma parede mesmo Parece uma parede tipo de gesso Mas não É uma parede completamente falsa Ele veio o dia inteiro fazendo isso Enquanto a Rafa estava no shopping Indo pra lá e pra cá E eu resolvi fazer essa parede aqui Com esses detalhes Inclusive tem até decoração Tipo quadro Porque eu já tentei Escutar o que a Rafa estava falando Em vários lugares da mansão Só que sempre Sempre dava errado Não sei né Ai complicada a situação É Eu fiz o exame Tô esperando sair o resultado Deve ser semana que vem Ai eu não falei nada pro Luiz Não O que que tá fazendo aí? O que tá fazendo aí? Nada Tô fazendo nada Agora Isso já faz um tempão Mas não esquece né Você que tá lembrando disso toda hora? Manda ver Eu lembro Ai eu também tenho saudades dessa época Que era tão bom É Ai vamos marcar alguma coisa É Felipe Agora eu vou mostrar aí mais detalhes Como que foi fazer esse quarto Como ficou E por que que eu fiz isso A Rafa Ela já reclamava de espaço aqui Dessa mesa de maquiagem dela Vocês podem ver que tem muita coisa E também que tá suja Tá vendo? Já tá bem suja Tá meio velha Tem coisa pra caramba aqui Olha só como tá super lotado Realmente falta espaço Até aqui em cima ela coloca make Então eu vou começar a colocar umas makes aqui Pra fazer com que ela venha pra minha parede falsa E eu sei que vocês estão ansiosos pra ir lá atrás né Porque tem um quarto secreto Aqui no quarto de maquiagem da Rafa Eu já botei várias maquiagens aqui Várias coisas legais pra Rafa E o principal O suporte de telefone dela Ela coloca esse suporte aqui Coloca o telefone E fica falando com a mãe Com a irmã Com a Steph Com os amigos Com todo mundo E eu quero flagrar o que que ela vai falar Mas pra isso eu vou ter que ficar horas ali dentro Então pra isso eu tive que deixar o meu quarto secreto confortável Essa porta aqui do lado de fora é quase imperceptível Depois eu vou mostrar pra vocês Ela fica praticamente invisível E agora eu vou mostrar pra vocês todo o meu quarto Vou falar pra vocês que o lado de dentro não é tão bonito não É só papelão de um lado Papelão de outro Eu também coloquei esse suporte aqui ó Que é um suporte de cano PVC né Pra sustentar toda a minha parede Ela ficar bem rígida como uma parede de verdade E aqui tá o nosso espelho falso Dá pra ver tudo Olha só Dá pra ver tudo Se a Rafa sentar aqui Eu vou ver absolutamente tudo que ela estiver falando E ali de fora Não dá pra ver nem um pouquinho E pra eu ficar aqui tranquilo E conseguir ver tudo que a Rafa tá falando Eu coloquei um colchão Uma caminha Pra eu ficar bem relaxado né Porque eu vou ter que ficar aqui Horas e horas e horas Então eu coloquei aqui E eu também acho que antes dela chegar Eu vou botar uma câmera Parada aqui ó Tipo uma câmera filmando aqui direto a Rafa E vou colocar o microfone do lado de lá Porque assim a gente vai conseguir captar Mais claro ainda Tudo que a Rafa tá falando Eu fiquei muito orgulhoso do meu projeto Minha porta falsa tá bem aqui ó Não dá pra ver nada Assim eu gostei muito E eu tenho certeza que a Rafa vai se maquiar Com esse espelho novo É galera Eu já tô há bastante tempo aqui no meu quarto secreto Eu coloquei a câmera que eu falei pra vocês E agora é só esperar a Rafa mesmo Eu tenho a visão completa Tanto com essa câmera Quanto com essa daqui Que vocês viram nesse reflexo Que ela tá do lado de dentro Mas lá de fora não dá pra ver absolutamente nada Então agora é só meio que esperar a Rafa chegar E em algum momento A gente vai conseguir escutar uma coisa Eu tô muito ansioso pra ver se meu plano vai funcionar E é claro né Quando a Rafa chegar eu não posso falar nada Senão ela vai descobrir que eu tô aqui Ai ai A Rafa tá chegando A Rafa tá chegando A Rafa tá chegando E a Stephanie também Caraca O Luiz fez mesmo Ele falou que ia fazer e fez O que? Olha só isso aqui Um novo cantinho de maquiagem Ai eu adorei Gente porque tava muito cheio Essa minha mesa E ele até vou colocar umas makes minhas pra cá mesmo Ai eu adorei Você pode arrumar melhor depois também né Nossa ficou muito maneiro Nossa adorei Duas bancadas agora É agora tem duas Eu posso usar uma Você pode usar outra Não é? Muito bom Adorei Ai Que tudo Que top Ai dá até vontade de me maquiar A gente tem É mesmo Eu quero blush Eu quero blush Cadê? Tá aqui ó Deixa eu te falar O blush Deixa eu te falar Tu viu Aquele menino que a Ju ficou? Não Você não viu Mandou pra você? Mandou foto Eu não sei se é o mesmo que ela me mandou Será que é? Você quer ver? Eu quero ver Ah é o mesmo que ela me mandou Ela te mandou esse? Mandou esse Babado forte O que você achou? Achei babado forte Ah você achou bonito ou feio? Bonito 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 né Acho que foi um casal maneiro Eu acho que é a cara dela Você usa isso aqui pra blush? Ai eu não tenho muito isso Tipo assim Eu vou qualquer um pra tudo Tu pega isso aqui e blush Talvez esse não Talvez esse aí seja um pouco demais Eu quero blush pra dar uma carinha de vida Entendeu? Entendi Tô me sentindo muito assim Cansada né Mas ó Deixa eu te falar Mas conta mais a fofoca Então Não sei muita coisa da fofoca Ai eu quero tirar esse batom Eu não sei muita coisa da fofoca Tipo assim Ela só mudou Mas eu acho que ela não quer namorar por agora né Eu falo pra ela Não namora Tipo assim Não namora agora Tão cedo né Eu também acho Porque tipo Eu comecei a namorar com Luiz Cedo e tal E assim foi bom Porque encontrei uma pessoa boa É porque você deu sorte Mas se você não der sorte Dei sorte É verdade Se você não der sorte Aí ia dar ruim né Ia dar muito ruim E imagina só Sabe É porque nessa época É a época da gente se iludir mesmo Sim Aí se ilude Aí vem um boy chato Um boy lixo Você fica toda traumatizada né Tipo Ai Ele não é uma boa época Para se ficar traumatizada Porque eu sou muito jovem É muito jovem Não tem cabeça ainda Pra superar os traumas Exatamente Exatamente Eu também acho Ai eu fiquei tipo Pensando nisso Eu falei pra ela Ju Não namora e tal É Pega Ah mas se ela gostar muito dele Vai fazer o que? Inclusive Ah esse jeito Falando em que balme Tem que pegar algum Sabe Tipo que seja Que não transfira Na hora de beijar Verdade Né Porque senão Isso é importante O Luiz se irrita Ele não gosta nem de me dar beijo Quando tá assim Quando tá assim É verdade É Eu queria um corretivo Vamos passar É isso aqui ó Tá lindo Mas me conta Me fala de você Stephanie Eu tô ótima Não Digo Vida amorosa Já falei pra você Que eu não vou falar sobre isso Com você e com o Luiz Ah não acredito Stephanie Sabe por que? Porque você e o Luiz Se empolgam muito Com algumas coisas Que não tem que se empolgar Ah Stephanie Fala logo Não não vou contar Fala logo Stephanie Sou uma matra Não Como é que é? Sou uma Um túmulo Não acredito Stephanie Sim Sim Eu quero que você conte Fala alguma coisa Não Que coisa Qual o nome dele? Para Fala agora Para com isso Cadê o corretivo? Eu não uso Eu acho que a gente tem Eu não tenho olheira suficiente Você não precisa né? Não é sério Eu acho que Essa parte da fofoca É boa a gente focar na Ju Porque ela é jovem Você também é muito jovem Eu sou jovem Mas as fofocas dela São mais interessantes Não Sheff Eu quero saber de você Sabe por que? Por que? Outro dia Luiz estava falando né Falou assim Ai É Quando a Stephanie Arrmão é um namorado Eu vou Ele está com planos Ele tem planos? Tem planos Ele falou assim Ai Eu vou fazer um churrasco Aqui na mansão E vou fazer vários desafios Para ele Para ver se ele tem capacidade Para 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 gravar com a gente Para gravar com a gente Eu acho uma boa Que aí você já descarta Ou não né Mas eu estava Não Estou chateada um pouco Com o seu irmão Agora eu te falo a sério Por que? Te falo a sério Ai sei lá Eu tenho visto que ele está Muito desconfiado Tipo assim Tudo que eu faço Ele quer saber Ai Dei um passo Ai Rafa Isso daí não é bom não Vai onde? Vai fazer o que? Está com quem? Sabe? Ele precisa Tipo assim E cada um tem que ter Sua individualidade É verdade Não dá para ser isso Cadê o corretivo? É uma luz E eu falei para ele assim Ai Luiz Você está me sufocando Sabe? Sim E eu falei Eu não vou aguentar isso Não vou aguentar Tipo não vou ficar Nessas coisas E não tem isso Sabe? Hoje em dia Ai esse batom ficou horroroso Eu quero tirar Deixa eu ver Então Ai eu falei assim Eu não quero isso Ai até falei com a minha mãe Falei Ai mãe Tipo O Luiz está Parecendo desconfiado Não sei o que É então Eu acho o seguinte Que você tem que conversar com ele Rafa Ai minha mãe falou assim Olha Isso não é bom para um relacionamento Eu já tive um relacionamento assim E eu terminei Ai eu falei assim Tu acha que eu devo terminar? Ela falou Não Eu não estou falando isso Ai eu fiquei assim Tipo Ah não Mas você já conversou com ele Falou assim Luiz Falou firme Luiz não está legal isso Não Sabe por que? Sabe o que ele fala? Não namoradona É que eu gosto de ficar perto de você Eu gosto de ficar perto de você Eu gosto de ficar junto Mas você tem que dar Tipo assim Tipo Exemplos Ó Vai Luiz você não vai no jogo Eu não vou com você Mas ele quer que eu vá Ele fala Você não vai porque você não quer Entendi Entendeu Entendi Mas agora vamos supor Eu quero ir no shopping sem ele Ele se ofende Entendi E eu quero um shopping sem ele Sabe por que? Ah Ele fica perturbando É Eu quero ver uma roupa Aí ele fica apressando Vamos namorada Ai não gosto Hoje tem lugar pra sentar É verdade Hoje tem lugar pra sentar Ai quero sentar Ah mas você é mal de namorado também né Ai sério Não mas aí também acho que Acho que você Tem o direito também de ir no shopping sozinha Entendeu Eu tenho E comprar as suas coisas com calma Sem ninguém falando Vambora Rafa Exatamente Já vai xa meu pai que ficar Vai Rafa Claro mas é verdade Não vai não sei o que Ai agora eu arrumo um namorado pra isso É verdade Tem que ter paciência Ele tem que ter paciência Ele não tem Eu não vou não ir mesmo Entendeu Eu sou dessa Não Também acho E depois tipo assim Também não ficar reclamando Não ficar reclamando Tipo assim Ai você vai voltar naquela Cara eu dei isso E eu descobri uma coisa horrorosa Que ele fez O que? Eu descobri O que? Ele não sabe que eu sei Ai você acha que eu vou ficar muito mal E saber que ele fez alguma coisa Não Tipo tu não vai ficar mal Mas digo assim Eu acho Não eu acho não Eu tenho certeza Tipo teve uma parada Que eu não contei pra ele Ai eu não contei pra ele Sendo que ele soube Ele falou comigo Como se já soubesse A única forma dele saber É ele mexer no whatsapp E eu tô chocada Você acha que ele te investigou Ele me investigou E eu tô assim Não eu tenho certeza Porque eu não falei isso pra ninguém Entendeu Sim 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 Eu tive uma conversa com uma pessoa E ai eu falei ó Aí ele virou pra mim e falou assim Por que você falou isso pra fulano E você só tava no whatsapp Só no whatsapp Ai eu falei Tipo e a pessoa não falou pra ele Entendeu Sim 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 Ai eu falei assim Ah não Ah não ele tá Ah calma mas calma Rafa Pode tá O seu whatsapp poderia tá aberto Isso daí é mentira Que isso Que isso gente Ele deve tá aqui ó Ele deve tá aqui Luiz Para de palhaçada Para com isso Luiz Tá vendo Tá vendo Ele fica atrás de mim Ele já é minha primeira vez Eu falei Eu falei que ele tá com esse negócio Meu Deus gente Isso é mentira Eu não olhei no seu whatsapp Onde tu saiu Tu saiu do chão Eu tava aqui no quarto Eu tava aqui Eu só saiu Eu tava aqui Luiz Eu falei que ele tava com esse negócio de espionar Onde é que ele saiu Não Ele saiu do chão Você tá falando coisa Eu não olhei no seu whatsapp E eu não fico te apressando no shopping Eu só tava com fome aquele dia Você sempre fica me apressando no shopping É o do shopping E você fica desconfiando Eu tô desconfiando Porque você falou no telefone E sempre que eu tô perto de você Você sai de perto de mim Mas nem toda conversa precisa compartilhar com você Não é Stephanie É verdade Mas você tá falando coisa de exame Falando Luiz Não precisa saber Claro Eu não quero te preocupar Por quê? Porque eu vou fazer aqueles exames Ah Viu? Até a Stephanie ficou curiosa Não Porque eu vou fazer aqueles exames que eu faço Eu fiz os exames Exames de rotina De rotina De gravidez Não? Não é de gravidez não? Ai meu filho Se você Se eu fosse fazer exame de gravidez Você seria o primeiro a saber Porque você seria o pai Então o pai tem que saber Verdade faz sentido Óbvio Tá bom Eu vou voltar lá De onde você saiu por favor? É eu quero saber também Não vai não Saiu do chão ali Gente ele veio do corredor Não Ele veio do corredor Ele veio assim ó Ele veio do corredor Ei Luiz De onde você veio? Lugar nenhum Rafa Eu tava aqui no banheiro No banheiro? Mas você veio abaixado por quê? É porque eu tava rastejando Pra escutar vocês né Eu hein É olha só Rafa vem Meu Deus Stephanie O que que foi? Não Isso não Meu Deus Há quanto tempo você tá aqui Luiz? Meu Deus Tem comigo Vem uma câmera Eu tava aqui Isso é imperdoável Stephanie Isso é imperdoável Tá vendo? Eu tô com razão né Eu tava aqui há umas 3 horas Mas foi por bom motivo Qual motivo? Porque eu achei que o mini Luiz ia nascer Que louco Que louco Gente se inscreve no canal Pra fazer um pedido de desculpa pra Rafa E deixar muito like Isso não foi culpa sua Hum é por quê? Brincadeira Foi culpa minha Mas é porque eu só queria saber O que ela tava falando no telefone Você acha que eu tô errado? Claro que tá Acho um pouco É claro Mas é claro Que essa Bessa perguntar Desculpa Se vocês quiserem que eu desculpe o Luiz Bate 100 mil likes Senão eu não vou te culpar Não Se você olhar aqui embaixo Não tiver 100 mil likes Pode saber que ainda não te culpeu Por favor Deixa o like Tchau 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 Tchau